Esse é o DJ WZ da 17 Moleque não tá pra graça E aí DJ BMB Manda pra elas cachorro Ela tá traficando Falou papá sumpano Piranha abre as perna Que eu vou chegar penetrando Penit, penet, 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 penetrando Ela já traficou E depois ela me mamou Vai sentar pra bandido Que os menores já penetrou Objektem Esse é o DJ WZ da 17 Moleque não tá pra graça , caralho E ai DJ BMB Manda pra elas cachorro Ela tá traficando, falou pra passar um pano Piranha abre as pernas que eu vou chegar penetrando Penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran-penetran Ela já traficou e depois ela me mamou Vai sentar pra bandido que os menores já penetrou Pinit, 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 pin